E aí E aí E aí E aí Olha aí E aí Na equipe do Plumeral com Lucas Lima O quadro ali Vem a marcação, pressão Passou, vem nudo E o casto do Jay O absurdo do João Pedro Pra cima Do Lucas Lima, ele conseguiu se livrar da marcação A recuperação do Jay Gaston Bertona Tem a posse de bola dentro O círculo central ali Conseguiu um passe, lobizinho Olha um ataque nas mãos do Russell Achei que faltou o joelho O Léo Bisco Dei a posse viva e aí Tentou forçar um passe Que o Mini Flood já não tava nem na posição O caço O caço do Jay João Pedro chegou ali Mandou a bola do Lucas Lima Só não mandou pra arquibancada Porque não subiu tanto a bola Ele viu que era um contra dois ali Ele preferiu fazer um break Desacelerou Dei a vantagem Veio tocar Agora Do João Pedro O João Pedro tá jantando Tá na hora da janta Daqui a pouco o João Pedro tá jantando Primeiro a gente vai ver o toco do João Pedro Ó Quem vai ser do Menka Tá ali João Pedro Um passe na infiltração Arturo Dois pontos Consegue os dois pontos na bandeja Coloca de novo o nove de frente E o Praia Praia não, perdão Tatuí Belo passe do João Pedro Menka Dois pontos pro Biquipi Do Tatuí Já com um belíssimo passe João Pedro Tem a vantagem da altura com o do Guibento Passe do outro lado Passe forte Fica com o Stab Gastão Bertone É bom passe Interra Pass Perdi o João Pedro Cruzeiro no ataque com o Dimitri Aleph Cesar Alelu Tvink O Samuel E mais um toco Na defesa A galera vem junto com a gente Acompanhando esse jogaço Do Praia Clube Cruzeiro Olha o toco Bocaço Rafa Stab Fecha a porta e diz aqui não Olha aí Olha aí Subiu e fez Esse um contra um E o Russell é interessante Porque ele já tem essa experiência no Brasil Então já tá acostumado Já sabe muito bem Dos destaques Ele gosta desse jogo individual aí O Wes Russell Um ponto de vantagem da equipe Jumenau E o Bertona trabalha no poste-baixo J.B. ele vem no gancho na categoria D.U.A. Mais uma vez Rafa Stabli Bate bola 40 segundos Tem um tiro aí do João Pedro Para coroar essa ação Para coroar Vai ter as postas de bola E o Bertona 18 segundos Vem pra dentro Nenka Na jogada individual No flotterzinho Rebota Eeeeeeeeeee Lance extra Obviamente ali O André Germano já foi na mesa Já confirmou Falou Se cair a bola eu quero tempo Vai pra desenhar A marcação ali fica apertando o S E Bertona de novo João Pedro Livre Da cabeça do Gabão Duas e Lucas Lima Vem o Mamedes ali Para fazer o Bloqueio Para tentar fazer a jogada de dupla Deu certo Chegou Toco Tocasso Em cima do Mamedes Vamos ver no replay Que isso hein Lucão Tem vantagem No placar Trabalha agora o João Pedro No ganchinho Dois pontos 20 pontos e nove rebotes Rodrigo Chega lá Estamos a ouvir o André Chegando o JP Bertona Vem no Quarta Luz ali Para tentar fazer a jogada de dupla Vem o Plux Na jogada individual O JP consegue no tapinha Coloca lá dentro Mais dois pontos Para a equipe do Praia Vem o Menka Menka deve estar cansado também Não vai andar depois do jogo Tentou o passe para o Jay E aí É aquela ansiedade O rubro negro tenta Defesa do P... O Cruzeiro novamente E também perde a bola Recupera o Arthur Deixa na mão do Bertona Aí ele vem para nós Desculpa Em bloqueio do Carlos Mas nas compras No rebote Ofensivo Tá desperto Aí o Bertona Marcação da Lefe César Chega o Jimílio Para fechar o espaço Bertona Vem Remesso Não cai Mas quem estava Espera Brux Novamente com o Bertona De novo com o Brux Marcação ali de Hudson Em cima dele Vem um Tiro Para dois pontos Do JP Demetrio NBA ninguém tenta Exatamente Falando em NBA Ei, Lucão Eu estava até falando com o Sassu Agora Do Praia Pertona Mais uma vez Com o Pedro Tentou ali num Reverse lindo O gancho ali Nesse comecinho de primeiro tempo Fazia tempo que a redinha não chacoalhava hein Sassu Finalmente uma cesta aí As duas defesas estão muito bem postadas E os ataques com dificuldade ainda Olha aí ó É quem guia ali o time do Tatuí É... Literalmente né Ele mostra os espaços Aponta os caminhos Nesse jogo agora não caiu Revolta pro Christian E coloca aqui Primeiro ataque O que? Ó que deu papai Que deselegante Thiago E nas Praia Clube Pelo Brasileirão de Basquete Brooks Da trás A tentativa Pira pra inaugurar o placar Comer os três pontos do jogo O Gabriel Bicho Da Zona Morta 3 a 0 Atentativa de resposta rápida Da equipe do Praia A bola chorou e caiu O JP na categoria Também trabalhando o detorno Mas a finta é a finta Doce demais O Camisa 5 Acionou ali de baixo Mas deu um passe Mineira Vou falar uma coisa pra você E é exatamente isso né Consegue Então trabalha Olha isso Olha essa outra movimentação Coloca lá dentro mais dois Por enquanto Com muita dificuldade E vamos ver se depois desse tempo pedido Muda um pouquinho a postura do time Olha os dois pontos de João Pedro Estão prontos Bola em jogo Vamos ver agora A tentativa do Jones Ela não cai Vai chegando o time de Nero Com o garrafão A bola cai O quarto segue no jogo Vem o argentino O passe lá em cima João Pedro Conseguiu fazer o 2 pra 1 sem querer Bertona Vem o time do Praia Trabalhando com o João Pedro Coloca lá dentro dois pontos Agora vai ter o último Ai A briga grande do garrafão Hã? Parece que andou Olha o Camisa 5 Menka Do outro lado Bertona Passe extra Não cai A bola de 3 do Praia Menka Finalmente É verdade É verdade Cada vez mais incomum Mas pode ser uma vantagem Se a quem domina essa arte Bertona Passe Infiltrado no garrafão Mais dois pontos Proconce das Praia Bertona Olha o Stab Na resposta não cai João Pedro no rebote ofensivo Que jogo João Pedro Joga com o Bertona Na cabeça do garrafão Bertona Volta com o João Pedro Na diga Não vamos desmorecer Marcelão É isso Mais dois O que der Se é o que acontece Trabalha aqui pra menina mais um Mais do Igor E jogada do Igor Bertona Bom passe Que passe Do Stab Show time hein E Bento De novo Mais uma Robson Mais uma Robson Agora não cai Rebote De João Pedro Galocha pro Vitinho Jonathan devolvendo galocha A bola cai Cai o Toco A equipe Clomenal vai subindo No placar João Pedro Da cabeça do garrafão Dentro o tiro Coloca lá dentro Vão aí as torcidas O Cruzeiro que já Tem a Toda tradicional Torcida no futebol Aí a Apertona É aquela história Não existe sexta De sete pontos Exato E aí acaba devolvendo O jogo Coloca pra dentro Aí o Lucas Lima Pontinho de frente Aproveita aqui né Falar pra galera Que tá acompanhando a gente Já já a gente volta Aqui com o áudio da quadra Nossa equipe técnica A equipe de trás Tá na ataque Nas mãos do Bertona Trabalha com o Rafa Vem um chute De fora Bem demais O JP Tá acompanhando Um abraço Quem tá aqui assistindo também É o Dedela Mais uma vez hein O Bertona Vamos entrar nos últimos 90 segundos João Pedro Lima Recebe de novo Camisa número 4 da equipe O Bruno Menal Vai tentar no jogador Para cima do João Pedro Muito forte Rebote com o Rafa Fica com a bola O Bertona Ele vem na armação É ligeiro O Centro Garrafão Trabalhou fora JP O chute da linha do SB Pra metade desse último quarto de jogo Por mais que o Cruzeiro esteja ainda na frente Ativa agora do Dmitri né O jogo tá completamente aberto Olha aí o Pra... Meu Deus Se faltar a intensidade da defesa do Praia Vai ser muito difícil Pra ela Bom jogo aí E pra mais que agora Tem parado o jogo A jogada ali A marcação ali fica apertando o S Música Libertona de novo João Pedro Livre Da cabeça do Gavão Duas em seguida Música Começa atrás com o Aquiles De novo Robson Liberou 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 Não caiu Rebote importante de João Pedro Música Música Tá tendo hoje Passo 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 Música 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 Música